Amigos Deus é capaz de transformar tua vida O impossível ele fará Porque és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Talvez você esteja vivendo nessa madrugada uma grande solidão Se sente sozinho Parece que ninguém compreende Ninguém compreende As suas lutas O seu desejo interior De fazer a coisa certa Talvez você seja ridicularizado E o pior hein Ridicularizado dentro da própria família De onde você esperava Que viesse uma palavra de conforto Uma palavra de carinho Não vem nada Nada Vem apenas crítica Aquela crítica Aquela crítica mordaz Aquela coisa que te faz mal Porque você se sente o último Você Tudo que está precisando é se sentir amada Se sentir amado E as pessoas com as quais você convive Talvez não estejam ajudando nesse momento Talvez até ridicularizando aquilo que você está vivendo Sim, porque quando você abre a boca Pra falar qualquer coisa que você está passando Que você está vivendo Talvez alguém já toma a frente Já vai logo te dizendo Que isso é bobagem Que aquilo que você está vivendo Todo mundo vive Cada um de nós Vive suas lutas E muitas vezes as nossas lutas São de fato Muito semelhantes Mas eu quero dizer pra você Nessa madrugada Deus não nos ama como multidão Deus nos ama de forma individual Diz a palavra de Deus Eu sou capaz de trocar Reinos por ti Reinos por ti Ora, se a palavra de Deus Se a palavra de Deus diz isso É sinal de que Deus ama sim o seu povo Mas Deus ama cada um individualmente A passagem de Jesus Por esse mundo Assumindo a nossa condição humana Nosso corpo Não foi demonstrar amor, afeto, carinho De uma forma incondicional A presença de Jesus entre nós É a certeza de eu me sentir amado De você se sentir amado Amada Quando Jesus se encontra Com cada um dos personagens bíblicos Você percebe que Jesus tem uma capacidade De olhar no profundo do coração E dizer Eu estou aqui com você Eu cuido de você Eu estendo a minha mão A presença de Jesus é tão forte É tão intensa Que é capaz de renovar vidas Vidas que já tinham chegado Ao fundo do poço Eu tenho tido aqui nas madrugadas O privilégio De acompanhar histórias e mais histórias De vidas que estão sendo transformadas De vidas que estão sendo mudadas Minha gente Quando eu vou vendo Esses casos todos Gente que voltou a falar com o pai Depois de tanto tempo Sem falar com o pai Gente que conseguiu Dar o perdão ao esposo Que traiu Esse esposo traiu E ela foi capaz De dar o perdão Que há tanto tempo Ela precisava dar Ela sentia no coração Que era preciso retomar a sua família E superou E me contou E me escreveu E falou Ao telefone comigo Aqui Minha gente Tem acontecido tantas coisas lindas Gente que estava em busca De um emprego E fez a novena Maria Passa na frente E depois me ligou Dizendo Você não sabe o que aconteceu As portas se abriram Eu sei o que aconteceu Eu tenho visto Todas as madrugadas E depois os relatos As histórias Elas vão sendo contadas Ao longo do dia seguinte Eu não estou falando De alguma coisinha Que eu ouvi dizer Eu estou falando Daquilo que os meus olhos Estão vendo todos os dias Pessoas que queriam Tirar a vida Tirar a vida Gente Estavam com vidro De remédio nas mãos Com uma faca Na cozinha E de repente Passaram na frente Da televisão Mudaram de canal Entre aspas Por acaso E de repente O coração foi tocado De alguma forma Eu não estou contando Uma historinha Que eu li bonita Num livro de autoajuda Eu estou falando Daquilo que é História real De vida De gente Que está Comigo Há quase um ano Esse programa Tem transformado vidas Restaurado vidas Esse programa Tem feito Uma ponte Entre corações Muitas vezes Desanimados Tristes Quantos são Os que estão saindo Da depressão Não para O nosso telefone Não para São testemunhos E mais testemunhos Dizendo a mesma coisa Eu agora Reencontrei a vida Quantos são Aqueles que estavam Com saudade De Deus Estão de volta Para casa Dalsides Estou me aproximando Dele E eu passo O dia Recebendo essas informações Essas notícias Eu vou para casa Nas madrugadas Lendo testemunhos E mais testemunhos De gente De gente Que escreve No meu Facebook Dalsides Posso entrar Em contato Com você Claro que pode O Facebook Está aí É para isso Outras pessoas Me escrevem Via e-mail Dalsides Pode mandar Uma mensagem Direto Para você Sim Aqui eu abro Aqui No meu celular Dalsides É esse o ponto De contato Direto Comigo Mas Dá o seu e-mail Do meu e-mail Aqui Pode entrar Em contato Comigo Pode acessar O Facebook Pode entrar No meu Instagram Dalsides Só isso Pronto Vamos facilitar A nossa comunicação Para que eu entenda As coisas Que você está vivendo Olha lá É isso aí Você entra Em contato Você conta Um pouco Da sua história Dalsides Arroba gmail.com Tudo em letra minúscula Mas olha gente Isso é o que Me dá felicidade É de poder saber Que eu estou sendo útil Para você Eu estou sendo um irmão De caminhada Para você Por isso que eu Quero que a palavra De Deus Hoje caia No seu coração Transforme esse coração Vamos abrir a palavra De Deus E já começar Com a palavra De Deus Que está sendo Tocada Restaurada Olha eu tenho certeza Que a palavra De Deus Vai hoje Tocar algum coração Que nesse momento Está entrando em contato Com a gente Vamos lá Vamos abrir a palavra De Deus Eu tenho certeza Que pedindo a inspiração Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei deles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Deus que instrui Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Agora que nós já Fomos inspirados Para receber A palavra de Deus E pedir a luz Do Espírito Santo Do livro Do profeta Jeremias Naquele tempo Diz o Senhor Serei Deus Para Todas as tribos De Israel E elas Serão O meu povo Isto Diz o Senhor Encontrou Perdão No deserto O povo Que Escapara A espada Israel Encaminha-se Para o seu Descanso O Senhor Apareceu De longe Amei-te Com amor Eterno E te atraí Com misericórdia De novo Te edificarei Serás Redificada Ó jovem Nação De Israel De novo Teus Tambores Ornarão As praças E sairás Entre grupos De dançantes Hás de plantar Vinhas Dos montes Da Samaria Os cultivadores Hão de plantar E também colher Virá o dia Em que gritarão Os guardas No monte Efraim Levantai-vos Vamos a Sião Vamos ao Senhor Nosso Deus Isto Diz o Senhor Exultai de alegria Aclamai A primeira Das nações Tocai Cantai Dizei Salva Senhor Teu povo O resto De Israel Minha gente Eu abri Exatamente Num texto Em que o próprio Senhor Faz uma declaração De amor Ao seu povo E diz assim Amei-te com amor eterno E te atrair Com misericórdia Eu não sabia Que eu ia tocar Nesse assunto Eu abri Espontaneamente Esta passagem Aquilo que você Está precisando ouvir Aquilo que eu Estava precisando ouvir O próprio Deus Dizendo Pra mim E pra você Amei-te com amor eterno E te atrair Com a misericórdia De novo Te edificarei E você Vai ser reerguer Por que? Porque Eu vou te trazer Novamente A alegria Dos céus Minha gente É o próprio Deus Falando ao seu povo E depois Desse deserto Deus usa Uma expressão Tão linda Esse povo Está caminhando Para o seu descanso Eu estou falando Para aqueles Que são guerreiros Eu estou falando Para aqueles Que nesta madrugada Estão avaliando Um pouco Suas lutas Suas guerras Estão avaliando As coisas que tocam Sua alma Seu coração E você me diz Daucides Eu estava mesmo Precisando De uma palavra Que me desse a direção A palavra de Deus Pra mim E pra você É a certeza De que Deus me ama A certeza De que Deus te ama A certeza De que Deus Não me abandona A certeza De que Deus Não te abandona A palavra de Deus Está dizendo pra mim E pra você Depois desse deserto Depois dessa travessia Fica tranquilo Virar o descanso Gente Quando eu estou compreendendo Que essa palavra de Deus Está me dizendo assim A alegria vai voltar Ao meu coração Ao seu coração A alegria de Deus Ela vai superar Toda a tristeza Toda a mágoa Todo o ressentimento Tudo aquilo que você Quem sabe Esteja vivendo Nessa madrugada Sozinho Na solidão Desse quarto Onde a televisão está ligada Ou então na solidão Dessa sala Onde você Quem sabe Até cercado de pessoas Ou então Os outros todos dormindo E você dizendo Eu estou precisando É da misericórdia de Deus Eu estou precisando É do carinho dele Eu estou precisando É me sentir amada Me sentir amado Eu estou precisando É de uma luz Pra guiar os meus passos Vai Retoma a tua vida A mão de Deus Está sobre você E esta mão de Deus Vai te colocar novamente No caminho Pra você fazer A grande travessia E ao chegar Do outro lado Você vai descansar O que eu quero dizer Pra você É que esta madrugada É travessia É a travessia De um deserto É a travessia De uma luta Que você vem enfrentando Mas até hoje Quem sabe Você tenha dito Que eu não tenho Mais forças Eu estou precisando Você está precisando De forças Você está precisando De ser renovado A palavra de Deus Que eu acabei de ler Agora Está dizendo Pra mim E pra você Não precisa ter medo Eu vou Reerguer você Eu vou colocar você Em pé novamente E você vai caminhar E aí virão As tempestades As dificuldades Os momentos difíceis Eu só quero dizer Pra você Que a partir de hoje Desta madrugada Retoma A tua vida Com força Com fé Com coragem Deixa Deus Conduzir esse caminho Ele está garantindo A você Que você é muito Amado por ele E a certeza De ser muito Amado por ele Te diz Não precisa Não precisa se espantar Eu estou aqui Ao seu lado Quando Deus me coloca Nessa madrugada Pra dizer essas coisas Que eu nem mesmo Sabia que ia dizer Mas eu estou dizendo Ao seu coração E eu tenho certeza Que você está entendendo Que essa palavra É tudo que você Precisava ouvir Essa palavra É a certeza Da misericórdia Da bondade de Deus Deus que te estende As mãos E diz assim Vem meu filho Vem comigo Eu te coloco Em pé novamente Se vierem as tempestades Os momentos difíceis Filho Estende as mãos A minha mão está aqui Pra te colocar Em pé novamente Te fazer caminhar Vai filho Caminha Não é assim Que os nossos pais Nos ensinaram A andar de bicicleta E Pai Eu não sei Filho Não vai ter mais rodinha Aqui pra te segurar não E o pai Quem sabe Com aquela sensação De Meu Deus do céu Esse filho agora Como é que vai ser Mas os nossos pais Em algum momento Nos empurraram E a gente foi pra frente E alguns tombos Aqui o acolá Mas tudo medido Controlado Pelo carinho E pela bondade Dos nossos pais E os nossos pais Não nos pouparam Mas disseram Vai, vai, vai De novo, vai de novo Não Limpa esse joelho Limpa esse joelho E a gente meio chorando Meio sem graça Meio com medo Limpa esse joelho Vamos lá Vem cá Eu te ajudo Eu te ajudo Vai, vai De novo Mais uma vez E a gente se colocou novamente Hoje você sabe Andar de bicicleta Não teve algum tombo No início Ou alguns tombos No início E imagina Se ao seu lado Tivesse um pai Um pai Que iria dizer Pra você Não, não, não Filho Não, você já caiu Fica então quietinho Vem aqui do meu lado O Deus No qual eu acredito É o Deus Que não vai nos poupar Mas o Deus Que nos coloca Em cima dessa bicicleta Que é a vida E diz assim Vai pra frente Meu filho E se cair O pai tá aqui Limpa esse joelho Filho Vai, vai Limpa essa face Limpa essa face Vai de novo Vai, vai, vai Vai meu filho Vai pra frente É isso que eu quero Que aconteça com você Nessa madrugada Você novamente Olhando pra vida E não desanimando Eu quero você forte Eu quero você Olhando pra frente Eu quero você Acreditando mais Na força que vem de Deus Que te ampara Que te revigora É a mão de Deus Força Coragem Fé O Brasil inteiro Tá rezando por você E nós vamos formar Daqui a pouco A nossa corrente de oração Foi essa mão que comigo está Quando não tenho forças É a mão que vem me levantar Quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com poder A mão de Deus Meu bom amigo e irmão William Sanches Que muitas vezes vem participar Dos meus programas Aqui na Rede Vida Da Ocides Na noite escura Você clareia Minhas ideias E mandou até A foto que está me acompanhando William Força Coragem Vai olhar para frente São os grandes desafios da vida E eu quero você Olhando para frente E certo de que a misericórdia de Deus Nunca vai faltar ao seu coração Nunca Nunca E eu estou falando isso E eu tenho certeza Que tem uma multidão me acompanhando E essa multidão Muita gente está querendo dizer assim O Da Ocides Eu quero que esse programa continue Esse programa não pode terminar Não pode parar Quantos são os que me dizem isso Meu Deus Quantos falam comigo Ao telefone aqui ao vivo E você está em sintonia comigo Sabe como é que está A nossa situação hoje Vamos mostrar aí O nosso gráfico Vai lá Natanzinho mostra para nós então Olha lá 50% Exatamente Nós chegamos na metade Metade está azul Metade está vermelho Ou seja Nós já fizemos metade do caminho Estamos no dia 15 Mas eu vou pedir uma coisa para você Se você quer nos ajudar A chegar ao 100% Hoje dia 15 O jeito é o seguinte É você ligar para nós agora Se tornar bem feitor da Rede Vida E dizer assim Olha Eu quero me tornar bem feitor da Rede Vida Se você pode nos ajudar No cartão de crédito Aquele pouquinho que você vai ajudar Que não vai te fazer falta Eu não quero que ninguém ajude Se por acaso vai te fazer falta Não Eu não quero Mas se você pode ser Um evangelizador com a gente Nós vamos manter esse programa aqui no ar Nós vamos levar a palavra de Deus Muitos corações estão sendo tocados Muitas vidas restauradas Muitas famílias estão sendo curadas Olha gente É um desafio tão grande Você sabe o que significa Ter 120 minutos Todas as madrugadas Ao vivo na televisão Talvez você não tenha noção Do que isso significa É um desafio muito grande Tanto assim que Um minuto de televisão É um valor gigantesco Sim porque Tem satélite jogando essa imagem Para o Brasil inteiro Tem uma antena da Rede Vida Sendo alimentada 24 horas Imagina que Duas horas Sob a nossa responsabilidade Então Quando a gente tem esse desafio Eu quando comecei Disse assim Mas não vai ter nenhum patrocinador não E aí Não vai ter nenhum patrocinador Não Não vai ter patrocinador Nós vamos levar esse projeto aqui Com aquelas pessoas Que sentiram no coração Que estão sendo tocadas Era só isso que eu queria E eu tenho visto com alegria Que a gente tem conseguido dar passos São benfeitores que estão entrando em contato com a gente Em todas as partes do nosso país 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você quer se tornar um benfeitor da Rede Vida Ó Se se tornar benfeitor da Rede Vida hoje Porque eu estou insistindo no cartão de crédito Você pode confiar Eu estou dando a minha palavra Nenhum real é pra mim Nenhum real Eu sou como você Eu quero que esse projeto vá pra frente Então eu acredito Arregaço as mangas Venho aqui todas as madrugadas Porque nós estamos evangelizando Só que evangelizar gente Custa muito caro Custa muito caro Mas eu quero te dizer uma coisa Eu não estou sozinho nesse trabalho E tem muita gente de coração lindo Que está ligando pra mim E está dizendo assim Dalsides Eu estou com você Eu estou com vocês aí da Rede Vida Então ó Se você hoje se tornar benfeitor Eu estou insistindo no cartão de crédito Porque é a única maneira que nós temos Na metade do mês Se chegamos a 50% Há uma tendência natural De a contribuição na segunda parte do mês Ser menor Porque as pessoas que colaboraram Colaboraram com entusiasmo Vibração Nesses primeiros 15 dias A partir de agora Eu preciso que você se torne benfeitor E se você puder nos ajudar A chegar ao 100% É um caminho É pelo cartão de crédito Então pode confiar Nossa equipe é assim De extrema confiança Nossa equipe é assim É muito cuidadosa Então agora tem uma equipe trabalhando Você pega o telefone Você liga Você se torna benfeitor Benfeitora da Rede Vida Ó Hoje tem um presente Olha o livro que nós vamos dar de presente Que coisa mais linda E esse livro aqui Você que está me acompanhando Vai dar o síndice Que livro é esse? Ó Álbum das Bodas E vai ser para um novo benfeitor da Rede Vida Dá uma olhadinha Cada Ó Que se tornar benfeitor com cartão de crédito Dá uma olhadinha Quarto ano Aniversário de casamento Aí entra aqui ó Flores É Bodas de flores e frutas Ou cera E aí vai Bodas de flores, frutas ou cera Eu nem sabia que quatro anos é isso aí Aí aqui tem toda a explicação do porquê Aí a oração que se faz Tem uma mensagem Mas aí você fala Dá o síndice Mas ano a ano sim Ó Décimo sétimo aniversário de casamento Você vai colocar aqui É Fomos à missa No lugar tal Os filhos estavam acompanhando Você vai fazendo o histórico dessa vida de casado Aí ó Dezessete anos Bodas de rosa Sabia? Bodas de rosa Eu não sabia também Aí aqui tem toda a explicação Tem uma mensagem especial E aí vai indo E eu queria que você fosse preenchendo esse livro aqui ó Trinta e sete anos Aniversário de casamento Onde foi a missa É Aqui tem assim O que aconteceu Quem estava presente É Um espaço aqui pro casal escrever alguma coisa que marcou essa data Bodas de aventurina É uma É um tipo de pérola né Aventurina Aí você fala Nossa Você não sabia Aqui tem ó Toda a mensagem A oração que vai ser feita Enfim Até a gente ficar bem velhinho Aqui ó Setenta e cinco anos de casamento Já imaginou? Você preenchendo aqui Que coisa bonita E tem ó A renovação do matrimônio Depois de setenta e cinco anos Qual é a oração que você vai fazer Você vai assinar aqui O seu cônjuge vai assinar aqui também E vai ser uma coisa bonita Aí você fala Bodas o que? Bodas de brilhante Ó Que coisa mais linda Ou alabastro Aí você que está em casa Fala Dá o círculo Eu quero esse livro pra mim Então ó Eu só tenho essa unidade E eu quero que esse livro Seja para um novo Benfeitor da Rede Vida Que se tornar pelo cartão de crédito Porque eu já expliquei Ou trocar Se você recebe o boleto Você fala Dá o círculo Está tão complicado Esse negócio de boleto Filho Eu sei que está complicado Porque eu também recebo O boleto E às vezes não chega Chega atrasado Depois Deixa lá em cima De um móvel Daí alguém pegou Colocou não sei aonde Aí você fala Ai meu Deus do céu Cadê o boleto? Sem contar os que voltam Aqui está um ó E volta o boleto E vai de novo Se você pode Nessa madrugada Trocar do boleto Pelo cartão de crédito Eu te agradeço muito 0 operadora 11 42 00 80 80 Abraão está na linha? Deixa eu falar com Abraão Santos Faria Aqui de São Paulo Tem 67 anos Deixa eu falar com ele Abraão Seja muito bem-vindo Muito bom dia Bom dia Abraão Bom dia Dalsini Tudo bem? Me orgulho de participar Do seu programa A honra é toda minha Meu bom irmão Me fala Você assistiu O nosso programa Mas você já conhecia Há um bom tempo Que nós estamos Quase completando um ano Você se tornou Assim Telespectador mais assíduo De quanto tempo pra cá? Não meus filhos A gente vê a televisão Até de madrugada Sim Mas eu vi o seu programa Naquele dia que tinha Aquela cantora Daquela voz maravilhosa Com o padre Zezinho Agora? Você me tornou Um irmão da madrugada Já não fez mais um programa Posso te dar um abraço? Que delícia ouvir isso Que delícia ouvir isso Bom irmão Abraão Eu estou muito feliz É recente então Semana passada Agora sexta-feira Acho que foi de sexta pra sábado Alguma coisa assim Isso Ô Abraão E me falaram que você Já logo conheceu o programa E se tornou bem feitor Foi isso? Você se tornou bem feitor É isso? Sim Pois sim Bacili Não teve como Não me tornar um bem feitor Que lindo Meu Deus Muito obrigado Mas muito obrigado Eu queria que você soubesse Que ó Quando eu digo aqui Na Rede Vida assim Eu estendo a mão E você nos ajuda A evangelizar Graças a você Abraão A gente também Está conseguindo chegar A milhares Milhares E milhares De lares Eu Olha Eu fico muito feliz Que Deus tocou seu coração Você veio com a gente Bem próximo Dessa nossa Família Rede Vida Mas eu queria Posso lhe fazer um pedido? Pode Pode fazer O que você quer? Eu queria que você me mandasse Um terço de presente pra mim Eu vou mandar um terço pra Deixa eu ver se tem aqui na nossa Na nossa caixinha aqui ó Eu vou te mandar Eu vou te mandar Com muito carinho Ai tem Ih tem um terço tão lindo aqui Eita coisa bonita Ó É um terço da paz Ai que bom E eu queria que esse terço da paz Fosse um presente pra você Então a Juliana vai mandar pra você Olha esse terço já está aqui Com um sinalzinho aqui da Rede Vida Você vai ficar muito feliz E aqui ó Já vai estar separado aqui A Juliana já vai mandar pra você Eu estou sentindo no coração Que bom O envelope 1 Envelope 2 Ou envelope 3 Num desses envelopes tem uma mensagem Você quer o 1, 2 ou 3? 1 1 Então vamos lá Vamos ver o que é que tem de mensagem aqui E que vai tocar seu coração Tenho certeza que vai te fazer bem Vamos ver Do Evangelho de Marcos Olha que coisa mais linda Jesus Tocou Os olhos dele E de repente Ele começou a ver Distintamente E ficou Tão restabelecido Que ele podia ver Tudo com nitidez E de longe É do Evangelho de Marcos No capítulo 8 Versículo 25 Eu não sei O que isso significa pra você Ou pra alguém aí da sua casa Mas alguma coisa Tem acontecido na sua vida Ou mais recentemente Você teve alguma Alguma mudança De tal forma que Os seus olhos passaram a ver Eu não sei se é o mundo Se é você mesmo Se é relacionamento Se é a vida Mas Alguma coisa Te fez enxergar Com outros olhos Então É isso que está dizendo A palavra de Deus Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver? Abraão? Tem sim É maravilhoso Tem sim Com certeza Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma oração juntos Você E todo mundo que está me acompanhando E eu também Vou fazer o mesmo gesto Vamos colocar a mão aqui Sobre os olhos E dizer assim Obrigado Senhor Porque agora Eu vejo Com mais clareza Obrigado Senhor Você agora Com mais clareza E eu queria que nesse momento Você que está em casa Você que está pedindo luz Para alguma decisão Cobre um pouquinho assim Seus olhos agora E pede E pede essa luz Para você ver Como diz O evangelho de Marcos Jesus tocou Os olhos E a partir daí Ele viu De uma forma De uma forma diferente Eu queria que nesse momento Você que me acompanha De todas as partes Do nosso país Que você Fosse aos pouquinhos Assim tirando a mão Isso E agora reza comigo Estendendo a sua mão Na direção da minha Eu creio Senhor Na tua bondade Na tua misericórdia Restaura a minha vida Fortalece Preciso da tua força Me coloca em pé novamente Senhor Para que eu possa Louvar O teu nome Proclamar As tuas bênçãos Falar Da tua graça Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Para fazer a tua vontade E eu quero que você Coloque novamente As mãos Sobre os seus olhos Porque tem gente Que está me acompanhando agora E está com uma dificuldade De ver a beleza Na própria vida Ou a beleza Em si mesmo Você tem olhado Tanto E se comparado Tanto Com as outras pessoas Deixa Deus agir Pede a Deus Essa graça Senhor Me faz ver Com outros olhos Me faz ver Com outros olhos E eu quero E eu quero novamente Que você estenda as mãos Na minha direção E diga Senhor Eu quero ver A mim mesmo Com outros olhos Com olhos de amor E eu estou falando agora Gente E tem uma multidão Que está me acompanhando E está entendendo A mensagem Quando você olhou Para você mesmo Com desprezo Quando você falou Com desprezo Das suas características Quando você disse Que não tinha dom nenhum Quando você disse Que a graça de Deus Não vinha sobre você Você estava cego Diante da graça de Deus Estende as mãos novamente Pede Pede bênçãos e graças Pede a graça de Deus Que venha sobre você Pede a mão de Jesus Que agora Te socorre Jesus te ama tanto Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Jesus agora está olhando para você Está mudando o seu jeito De ver a vida E os teus ouvidos Jesus agora te ouve Mas te ouve Com tanto carinho Com tanto amor Filho Volta a vida E graças a essa mensagem Que saiu ao Abraão Muita gente está agora Nos acompanhando E dizendo assim Senhor Eu sinto a tua graça Agora eu vejo Ó Abraão Estou rezando com você agora Vem comigo aqui Porque eu vou botar o Brasil inteiro Pedindo pelas suas necessidades Sua família Abraão Você foi tocado Pelo carinho E pela graça De a Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Caire em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Abraão Seja bem-vindo A essa vida nova A esse jeito novo De olhar a vida Meu bom irmão Muitos corações Foram tocados Pelo seu testemunho Muitos corações Foram tocados Pela escolha que você fez Dessa palavra Senhor Me dá novos olhos Pra olhar a mim mesmo Com mais amor Com mais perdão Com mais afeto Com mais carinho Senhor Me dá novos olhos Pra olhar o mundo Com mais compaixão Com mais compreensão Pra olhar a minha família Com outros olhos Eis-me aqui Senhor Pra fazer a tua vontade Assim seja Amém Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Ou ser um lutador Eu vou ser um lutador e defensor dos pobres Levo minha vida normalmente Por vezes esqueço disso Mas esse pensamento sempre volta a minha mente Eu devo largar tudo e seguir esse desejo? Sabe que nesses dias eu estava lendo um pensamento de Samuel Johnson E ele foi um escritor e pensador inglês Filho de livreiro que se viu obrigado no século XVIII A abandonar os estudos em Oxford por falta de recursos E passou a ganhar a vida como tradutor Ele disse certa vez assim Quando eu era muito pobre e vivia a perambular por esta cidade, Londres Eu era um grande defensor da pobreza Embora eu estivesse ao mesmo tempo aborrecido por ser pobre Todos os argumentos propostos para sustentar que a pobreza não é um mal Revelam que ela é evidentemente um grande mal Então você jamais encontrará alguém empenhado Em convencê-lo de que você poderá viver feliz com uma grande fortuna É comum ouvirmos as pessoas comentarem Quão miserável deve ser a vida de um rei Oh meu Deus do céu, a vida desse rei Dizia ele E todos, no entanto, todos anseiam estar no lugar dele Gente, eu não sei Eu não sei se você já pensou nisso Mas às vezes a gente pode tentar defender algumas coisas Não porque a gente ache que aquilo é maravilhoso Mas porque não vemos caminho de saída Tentamos justificar o injustificável É comum a gente ouvir assim Ele é pobre, é a vida Talvez não A pobreza tem muitos fatores que levam a perpetuação na história da humanidade Assim como tem responsáveis pela manutenção dessa pobreza Nós somos um país de pessoas pobres Pessoas que estão sendo espesinhadas nos seus direitos Cada vez mais, quem é que paga mesmo? Ah, estamos em crise Quem é que está realmente pagando? Pobres São os pobres A corrupção é um dos fatores de manutenção da miséria E você sabe disso Lugares onde não se tem nem dinheiro para se pagar Para se pagar aqueles que trabalharam Tem gente que não recebeu ainda décimo terceiro do ano passado Somos um país pobre Mas pobre não só na falta de dinheiro Nós somos um país pobre mesquinho Mesquinho Tem muita gente conformado com esse mundo Então quando eu vejo um jovem como você Que diz assim Ô Dalsides Você sabe que eu estou querendo é Dedicar a minha vida por uma causa nobre assim Eu não estou conformado com essa história de pobreza Eu estou ouvindo o que? Um novo São Francisco Você já imaginou se Francisco tivesse se acomodado? Ou se intimidado? Quando o seu pai disse assim Ó, essa história de você aí Defender os pobres Está ao lado dos pobres Aqui na minha casa não Você vai e é embora então da minha casa Francisco não tem dúvidas Ele assume a pobreza de uma tal forma Que ele diz assim Não, mas eu quero agora a pobreza como irmão Ou seja, eu quero cuidar daqueles que são pobres E São Francisco passou a gastar a sua vida A dar a sua vida Por aqueles que não tinham nada E aqueles que não tinham nada Viam em Francisco um grande irmão Isso deu sentido à vida de Francisco A tal ponto que 800 anos depois 900 anos depois Ainda Francisco continua vivo Em nós As palavras de Francisco continuam vivas Se você sente num mundo como o nosso Onde se privilegia tudo Tudo De você ter mais De você se destacar diante dos outros De você esnobar aquilo que tem De repente Você vem falar de Eu Eu estou encantado com a pobreza Da Alcides Eu queria que você soubesse Que você é um jovem especial Meu irmão Muito especial Que Deus te abençoe E nunca perca essa sensibilidade Sempre vai ter alguém ao seu lado Precisando de ajuda Estenda as mãos Demonstre afeto Amor Bondade Solidariedade Só assim você vai poder ser Verdadeiramente feliz Meu irmão Quando a gente não tem solidariedade Quando a gente não se importa com os outros Quando a gente acha que pobreza é normal Quando a gente se dá de ombros Dizendo que não é comigo É impossível um coração ser feliz Impossível Que bom que você acordou pra vida Jesus Olhava as pessoas simples As pessoas pobres E o coração de Jesus Diz a palavra de Deus Se comparecia Um certo dia A beira do mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era E seu nome era De Nazaré Sua fama se espalhou E todos Vinham ver O fenômeno Todo jovem pregador Do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquelas praias Naquele mar Naquele rio E em casa diz aquele rio Naquela estrada Naquele sol E o povo vai escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enche o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno Do jovem pregador Que tinha tanto Tinha tanto Tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de cima Naquela relva Naquela relva No entardecer O mundo viu A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar De perdoar O fenômeno O fenômeno do jovem O fenômeno do jovem pregador O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto Que tinha tanto Que tinha tanto Tanto amor Um certo dia Ao tribunal Ao tribunal Alguém livrou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal Qual foi o mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seu jeito honesto De denúncia Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram a Jesus De Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo Tem medo de Jesus Que tinha tanto Amor Que tinha tanto Que tinha tanto Sabe que Na semana passada No sábado Eu e a equipe da Rede Vida Nós estivemos No santuário De Aparecida Levando o nome E as intenções De todos os benfeitores Diante dos pés De Nossa Senhora Eu encontrei Muitos telespectadores Da Rede Vida lá O pessoal Transmitia um carinho Tão grande Mas tão grande Hoje a gente vai conhecer Mais uma telespectadora E foi do Rio de Janeiro Até Aparecida Do Rio de Janeiro Para o abraço Do Dalsides Foi assim que aconteceu Com a Luciana Quando chegou Ao Santuário Nacional E se encontrou Com o apresentador Eu estava muito ansiosa Para chegar Esse dia E assisto todos os dias A Rede Vida Acompanho o Pai Eterno A Novena O Terço O Terço Bizantino Com muita fé Todos os dias Eu rezo o Terço Aí vejo os padres E assim Acho muito bonito As pessoas ligando Para acompanhar o Terço Me emocionam Mas nunca imaginei Um dia na minha vida Que eu pudesse ver eles Pessoalmente Então eu cheguei aqui E eu estou muito feliz Então quando eu vi Eu pensei que eu estava Vendo Mirage Foi uma alegria muito grande E assim É muito gratificante Foi o melhor presente Que eu pude ganhar E eu estou aqui Com o meu Terço Com a minha camiseta De Nossa Senhora Muito feliz Muito agradecida E gente Acreditem Tenha fé Porque é real É real Eu estou muito feliz Virgem Santa Rogai Por nós pecadores Junto a Deus Pai E livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Luciana Crendo na graça divina Você não tem ideia O quanto Meu coração foi tocado O quanto eu me emocionei Pelo seu testemunho Pelo seu testemunho Pelo seu abraço Eu olho pra você E eu vejo assim O carinho que você tem Pra com Nossa Senhora Eu olho pra você E vejo A ternura Da mãezinha Que diz assim Essa é minha filha Muito amada Por isso que Tem esse sorriso lindo Meu anjo Um sorriso desse É sinal de Alma limpa Sabe Coração bom É por isso E Nossa Senhora Tá aí né No peito Nossa Senhora Tá aí Tocando sua alma Seu coração Te fazendo Cada dia mais Dela Meu anjo Se você tá me acompanhando Agora Reza por mim Meu anjo Reza por mim Você tem um coração Muito lindo E muito mais lindo Que o meu Reza por mim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Se você Você me acompanha Aqui nas madrugadas Você vê Tudo aqui é de verdade Nós não temos mentira Mas não temos mesmo Quando eu digo assim Ajuda a gente Vai a manter Esse programa no ar Eu garanto a você Se chegar um dia Que a gente vai bater O 100% Não terminou o mês Eu prometo a você Pode confiar em mim Eu prometo a você Que eu vou chegar aqui E falar assim Hoje é só para ligar Só para agradecer Contar das bênçãos E graças Natanzinho Quero falar com um monte De gente hoje Não se preocupe mais Em ajudar Esse mês Já deu certo Já conseguimos O que precisávamos Jesus não falou assim O pão nosso De cada dia Nos dai hoje O pão nosso De cada dia Quando eu mostro Um gráfico Como esse A gente chegou 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 aos 50% Mas a gente Vai nessa luta Do dia a dia Tá vendo Nós estamos na metade Do mês Nós temos aí Ó Os 50% Que nós conseguimos Tá faltando 50% A hora que a gente chegar No 100% Eu quero chegar aqui Mas sim Que tem explosão De felicidade Explosão de alegria Eu quero que Você esteja comigo Nós vamos fazer festa Chegamos aos 100% Nós vamos parecer Criança aqui Você confia Que a gente Tá falando a verdade Pra você Então se você pode Manter esse programa No ar Nós precisamos Da sua ajuda Gente É de uma ousadia Gigantesca Quando a gente Começou esse programa 120 minutos por dia Isso assim É de uma ousadia Sem nenhum patrocinador Não tem ninguém Patrocinando esse programa Ninguém Aí fala Mas como é que Vocês vão fazer Tem satélite Pra pagar Tem Essa imagem Que chega aí No Brasil inteiro Essas antenas Todas ligadas Nesse momento Essa equipe A equipe pelo Brasil Afora e tudo mais Como é que nós vamos fazer Vai chegar Gente de coração bom E nessa madrugada Tá chegando também Gente de coração bom Se você pode Nos ajudar Chegar no 100% Seria hoje O caso de você Ligar E falar assim Ó Eu quero ajudar É no cartão de crédito Dá o seguinte Tá pedindo que seja No cartão de crédito Por quê? Porque o boleto Já te expliquei O boleto vai Se perde pelo meio Do caminho Ou volta Porque faltou Não sei o que E vai É mais um gasto E aí Vamos de novo Vai tentar de novo E aí tenta de novo E aí a pessoa esquece Deixa lá no No móvel E daí passa uma criança Sei lá Tá Pega O que será que é isso? Vai brincar de aviãozinho E lá Aí Ai meu Deus do céu Cachorro Esses dias ligaram aí O cachorro mordeu Não mas Contribua assim mesmo Ai manda outro Pra mim O cachorro mordeu Ah meu Deus do céu Imagina o que significa Pra nós Esse perrengue todo Quer facilitar? A vida de todos nós Bota no cartão de crédito Aquele pouquinho Que não vai te fazer falta Eu não quero Que você contribua Se você não está podendo Olha gente E eu tenho muita consciência disso Você vai continuar recebendo Nossa oração Do mesmo jeito Você vai continuar recebendo Essa imagem Do mesmo jeito Você vai me ver aqui ó Falando pra você Do mesmo jeito Então Não contribui Se você está num momento Que você diz Eu não estou dando conta de mim Cuida de você primeiro Da sua casa Porque assim que você estiver Inteiro novamente Eu tenho certeza Que você vai pegar o telefone E falar assim Ó Vocês me ajudaram A ficar em pé Naquele momento Que eu estava quase desmoronando Quantas são as pessoas Que ouviram isso Que eu estava falando Naquele momento falado Eu queria muito ajudar Eu não quero que você ajude Agora você vai cuidar De você e da sua família Mas se você já está Num momento que você pode Então ajuda por esses Seja generoso Generosidade Atrás generosidade Quando eu comecei na vida A ser generoso E Deus tem me dado Cada vez mais alegria De ver isso Quanto mais eu ajudo As pessoas Mais vem bênçãos E graças dos céus Gente Generosidade É um negócio interessante Quanto mais você se torna Generoso Mais Sem fazer loucura Tá Sem fazer loucura Bom senso Critério Mas quanto mais generoso Você for Você vai ver que Mais graça de Deus Vem pra você Então Entra em contato com a gente Faz a gente saber Ó Esse livro aqui ó É presente pra um benfeitor Que vai nos ajudar Estender a mão e falar assim Eu quero ajudar no cartão de crédito Ajuda a gente no cartão de crédito Vai facilitar Ou então Eu vou trocar meu boleto Eu não vou mais querer Essa história de boleto Eu quero é que chegue aqui Pronto No fim Ó Vamos fazer o seguinte No final do programa A gente vai ter uma lista Com os nomes daqueles Que Assim Que mudaram Vieram Lá do Do boleto Para o cartão de crédito 0 operadora 11 42 00 80 80 Gente Tem gente De todas as partes do Brasil Entrando em contato Pedindo oração E daqui a pouquinho Vai tocar o sino A hora que trocar o sino Você já sabe né Tocou o sino Significa o que Que nós estamos Ah Vai ser tão lindo A gente vai fazer o seguinte Ó Daqui a pouco vai tocar o sino Cláudio Vaz Cláudio Vaz Tá aqui ó Dá o sino Estou te assistindo Ô meu anjo Beijo nesse coração Rapaz bom Mais bom Mais bom Você já viu alguém Assim de coração bom Cláudio Vaz Que tá me acompanhando agora Esse eu tiro o chapéu Falou Homem de Deus Ó Dalsides Hoje tudo que foi dito Me tocou muito Estou assistindo o programa Há um mês E tenho sentido Uma grande mudança Em minha vida Estou desempregada Há seis anos E sei que Maria Está passando a frente Obrigado por esse programa Maravilhoso Sou Solange Coutinho De Brasília Solange Sabe o que tá acontecendo Com você? É essa vida nova Que tá vindo ó É essa capacidade De olhar pra frente E falar assim Eu quero continuar Caminhando Dalsides Eu não vou desistir Eu quero que você Tenha certeza De uma coisa Não foi à toa Que um dia Você passando nos canais Uma coisa te chamou a atenção Ou foi uma música Ou então foi uma mensagem Foi uma palavra Foi uma oração Quem sabe Deus tem lá Os seus jeitinhos Pra ir tocando os corações Já tô hoje Colocando você De forma especial Posso colocar o seu nome Aqui na nossa caixinha? Solange Ô Solange Você é de Brasília Solange Coutinho Vou colocar aqui agora Solange Me deu uma vontade De rezar por você Não sei por quê Então vamos fazer o seguinte Solange Coutinho Ô Solange Vai tocar o sino Vamos pedir pra Nossa Senhora Desatar os nós Então eu vou rezar por você Por todos aqueles Que tão assim Tô desempregado Não sei quanto tempo Deixa eu rezar por você Tô precisando Pela minha saúde Dalsides Deixa eu rezar por você Dalsides Tá complicado E o relacionamento Aqui em casa Não tá dos melhores Me deixa rezar por você Existe uma novena Chamada Nossa Senhora Desatadora dos nós É Nossa Senhora Que vai olhando assim Pra cada situação Complicada da vida da gente E vai cuidando Vai curando Vai desatando Esses nós Me deixa rezar por você Amém 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 Amém.